Em primeiro lugar, foi um gosto e uma honra recebê-lo aqui nos passos do município e, essencialmente, perceber a sensibilidade e a vontade que ele tinha de ver, de conhecer a terra do cabrinho. Deu-me nota também de várias atividades que são desenvolvidas do outro lado do oceano, muito, muito interessantes e deu-me nota também dos projetos que está a desenvolver no sentido de criar aqui uma proximidade maior com a Pela, com o Cabrinho e, em última análise, com o nosso concelho, no sentido de, historicamente, fazer uma afirmação maior do Cabrinho e, enquanto português, sabemos bem que ainda persiste aí uma dúvida da naturalidade desse descobridor, sendo certo que nós temo-lo como o nosso e, assim, continuaremos a fazer. Portanto, o Cabrinho saiu de Cabrinho, por isso é que era de Cabrinho Cabrinho e, portanto, sendo que há registros históricos que confirmam essa naturalidade, nós assumímos-la com muita honra e, portanto, foi um privilégio receber aqui o senhor Cónsul, que pode ir visitar a casa do Cabrinho em La Pela, que pôde, de algum modo, perceber esta dinâmica, esta nossa identidade e penso que leva uma boa imagem de todos nós e aqui estamos disponíveis para acolher as propostas que poderá apresentar e, depois, dar-lhe andamento no sentido de dinamizar mais a nossa terra, dar mais visibilidade à nossa terra, que é isso que nos compete e, portanto, é sempre bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto